Sandra Bolsas, lembrando o passado Não consigo ser feliz, caminhando lado a lado com a solidão Dói demais, estas batidas no meu coração Vamos lá, meu querido e meu amigo Sai do seu esconderijo e faz valer minhas razões Meu Deus, por que eu sou um homem apaixonado e totalmente desprezado E sem saber o que fazer, terê-cum-de, terê-cum-de Ai, ai, meu Deus O que fazer para aceitar tantos problemas? Será que eu só vou saber o que é chorar? Não consigo ser feliz, caminhando lado a lado com a solidão Dói demais, estas batidas no meu coração Vamos lá, meu querido e meu amigo Sai do seu esconderijo e faz valer minhas razões Meu Deus, por que eu sou um homem apaixonado e totalmente desprezado E sem saber o que fazer, terê-cum-de, terê-cum-de Vamos lá, meu querido e meu amigo Sai do seu esconderijo e faz valer minhas razões Meu Deus, por que eu sou um homem apaixonado e totalmente desprezado E sem saber o que fazer, terê-cum-de, terê-cum-de Ai, ai, meu Deus O que fazer para aceitar tantos problemas? Será que eu só vou saber o que é chorar? Não consigo ser feliz, não consigo ser feliz Caminhando lado a lado com a solidão Dói demais, estas batidas do meu coração Ai, ai, meu Deus O que fazer para aceitar tantos problemas? Será que eu só vou saber o que é chorar?